A cerimônia foi realizada na Sociedade Rural de Pato Branco com a participação de representantes dos entes públicos e privados envolvidos no evento, que será realizado de 8 a 13 de novembro. Jair Dutra, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, explicou como será a exposição feira. A animação mostra que todo o parque de exposições será ocupado para a realização do evento, que terá muitas novidades e atrações. Uma delas está na parte externa e nos remeterá ao passado. A gente pode ressaltar que nós vamos ter, por exemplo, o Mundo Jurássico, que são dinossauros, mas que eles são robotizados, são automatizados, de forma que nós vamos ter aqui talvez a maior mostra de dinossauros que a gente já teve no Brasil. Vão ser 25 dinossauros, réplicas, que vão estar aqui sendo apresentados. Mas a formação, preocupação desde a primeira, segue presente nesta quarta edição. Nós vamos ter oficinas, nós vamos ter várias palestras, palestras que são destaque nacional. Nós estivemos recentemente em Curitiba acompanhando um dos palestrantes que vai estar aqui. É simplesmente um show e a maior vantagem é que praticamente todos os eventos são gratuitos. Então a gente reforça a comunidade para que venha, participe, porque ela vai estar em um ambiente que vai estar protagonizando o conhecimento. Muitas organizações, instituições de ensino, entidades de classe e poder público estão envolvidos na realização da Invento. A intenção é tornar o maior evento desta natureza de todo o país. Não queremos que seja apenas uma feira só de exposição e de conhecimento, que ela passe a ser também uma feira de atração de investimentos, de desenvolvimento de novas ideias, de startups, enfim, de algo que possa agregar ao nosso parque tecnológico e ser fundamental para o desenvolvimento de Pato Branco e da nossa região. Uma outra novidade durante a Invento 2019 é que Pato Branco se tornará a capital do Estado. O governador Ratinho Júnior despachará aqui do Parque de Exposições juntamente com sua equipe durante os dias da exposição-feira. Nós teremos uma presença maciça do governo que vai atender toda a região através da nossa feira. É um prazer e um privilégio para Pato Branco receber essa estrutura do governo nesse momento. A inovação há tempos deixou de ser uma vantagem competitiva para ser quase que uma questão de sobrevivência. E se isso vale para o setor privado, vale também para o público. Você não tem como acompanhar as velocidades das mudanças, das disrupções das novas startups, novas tecnologias do mundo privado, tendo uma máquina lenta, igual a que era nos anos 80. E aí E aí Obrigado.